Música 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 Oi Games, tá aí? Não chora não, beleza? RDB Jantê Ó o time, meu Clebinho, GT, Rafa e John Kod E... Mais a ver, mais a ver Mas é isso aí O Carreiro e o InGames no outro time é cartinha branca A gente tem que preocupar com o Mauro E.K Ó cara, tá tirando nós Aí, será que você é? Os ex tá agonizando aqui no fundo Ó cara, ele salva a engiteira, é não mais mano Tamo junto aí, nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai ser louco, vamos ganhar tudinho aqui A gente vai começar a nossa aqui, velho Como é que funciona? Ai meu... Tem uma BMX ali, tem uma BMX ali Ó, a gente aqui do outro lado, a gente vai começar de bike aqui ó Qual o cara não é de bike lá? Ah O meu caminhão travou Tava tudo aqui embaixo, viu? Olha só, olha só Ó o avião do Levinho Valeu Ah mano, olha que o avião tá caindo mano Eita nois Voa, mano Tamo indo, rapaziada Nossa Nossa mano, caí da base Eu caí aqui embaixo Ó Eu vou falar um babelinho pra vocês aqui ó Namora, ó Se cair, levanta e pega a bike de novo Não quero ver ninguém roubando aqui, viu? Ó, vamos lá Ó, não vem querer subir aqui ó Todo mundo no mesmo avião Por favor Ah não velho, tá indo 3 aqui, vai cair pô Não, 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 não Ah mano, não posso assim nunca Ah não É começa aí, pô porra, é começa aí Aí eu? Ó pô, e esse povo sentado aqui? E esse povo aqui? Eita Caraca, rapaz Pô, é começa aí, é começa aí Já morreu aqui Poxa E aviãozinho massa Nossa senhora Sou tão bem Eita, entra, entra Ai, cara mano Nossa, eu vou cair Eita porra Eu caio, ai, tá lá Ah, mas esse droga aqui é muito grande É Ui, passei muito fino Nossa mano Eita mano É o café com leite É o café com leite É o café com leite, né Hobbit É o café com leite, né Hobbit Tome para as partes do bote É ele Vai morrer, João Vai morrer, João Ui, meu Deus, me tem medo Eu fiquei só com uma... Ô Rafa, não, Rafa, sai daqui Meu Deus Não, não, não Eu tô preso aqui velho Ai, como é que eu vou passar aqui Aqui, como é que eu vou passar aqui, Rafa, não Tem jeito, não Mata, 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 mata Mata, mata, mata Fala Caraca Caraca O nosso O nosso, né, aí Porque ali, aí, eles travaram o caminho Ali, mano, ó, então tá vendo que o avião aqui Não tem como subir com mais, não, ó Tô lá, ó Ó lá no flaco, na frente, lá, onde... Ó, João, você vai comer aí, hein Depois do adiante, tentou pular, ó Não, não, lá na frente, só perto do container Tenta dar a volta por trás, assim, desse negócio de palha, ó Pois é, avança, Zeca Não, não tá subindo, porra Então, mergulha de pico no chão Tem que pular ali, peraí Tá subindo assim, Zeca Ué, se não sobe, eu tenho o que fazer, feio Calma, calma Meu Deus do céu Calma Ai, que passadinho de coisa agora Vai também Ai, nossa, Zeca Que isso, cara Que isso, Zeca Que isso, Zeca Que isso, Zeca Que isso, Zeca Pula, né, mano Que isso, mano A bicicleta bugando, mano Vai Pega a pistola e mata a gente Meu Deus do céu Bota na cara, Zeca Não, tal Vai, João, Zeca Sai daí Iis, faz um kamikaze nele Ó, ele vindo aqui de pistola, mano Morreu Morreu Ó, a nossa, não morre, não Faz um kamikaze nele, Zeca Pega lanche, Zeca Pega lanche, Zeca Pega lanche, Zeca Pega lanche, Zeca Se vai voar atrás dele, João Ou pode voar atrás, João Vou vingar, João Como tem que voar, João Tô ouvi Faz um kamikaze nele Vem caviar, João Meu Deus, vingar G Points Ah, vingar Mas, Vingar a o 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